Num passado, não muito distante, o melhor ninja da Terra teve de se sacrificar para manter o Universo a salvo do monstro Galvanax. Dez anos mais tarde, os Rangers enfrentaram muitas batalhas para proteger as Ninja Power Stars. Por fim, Galvanax foi derrotado. No entanto, a impiedosa Madame Odia sobrevivera. Determinada a ficar com as Stars só para ela, apenas uma equipa de heróis a poderá deter. Hora de transformar! São os Power Rangers Super Ninja Steel. Só acabar esta transferência e depois só preciso emparelhar este programa para poder funcionar. Olá, Emma. Pronta para a tua aula? Estou quase. E... Pronto. Já está. Deixa ver se percebi bem. Tudo o que está aqui, agora, está ali? Sim, criei o programa que unifica a base de dados da escola. Basta escrever o que precisa. Escusa de procurar em milhares de ficheiros. Bem, Emma, recorda-me disto quando for decidir o vencedor do troféu tecnológico da escola. Boa! Obrigada. Uau! És mesmo uma garota prodígio, Emma. Hum... Alguém falou em troféu? Correto. Esta é a semana tecnológica, por isso amanhã vou dar um prémio para o estudante com a melhor invenção high-tech. Amanhã? Muito tempo. Aguarde só. O Victor vai inventar uma coisa incrível. Espero que sim. Vou ganhar o meu quinquedos décimo troféu. Dois. Três. Quatro. Ah, Rosari. Levanta a espada um pouco mais. Sim, postura segura. Agora leva a espada acima da tua cabeça e baixa com energia. Sim! Consegui! Sou a ficar muito boa nisto. Da próxima vez voltamos a treinar um pouco mais esse movimento. Hoje temos de acabar. Obrigada, Brody. É um favor que me estás a fazer. Um dia serei tão boa a lutar como os Power Rangers. Oh, a sério? Bem, é um bom objetivo. Alguma coisa que possa fazer por ti, Brody? Por acaso, o meu telefone tem dado estranho. Se tiveres tempo, podes dar uma olha dela? Sim, sem problema. Tipo, sempre que eu abro esta aplicação, fica tudo bloqueado. Surpresa! Preparem-se para ser apagados! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tipo, sempre que eu abro esta aplicação, fica tudo bloqueado. Surpresa! Preparem-se para ser apagados! Emma, muita insegurança, eu já vou ter contigo. Seus humanos e insignificantes, todos têm medo de mim. O poderoso Taipei! Eu não. Ninja Bean! A ligação wireless entre as nossas armas e computador está a funcionar perfeitamente. E foi a última arma a ser verificada? Como esperado, as nossas Ninja Starblades são ótimas. Bom trabalho. Malta, correzei-me com um monstro. Estou nas docas. Venham rápido. Estamos a ir. Vim atrás de um e agora tenho seis. Brody! Bastard, bode! Destruam-nos! Destruí, mano! Obrigado! Na boa! Muito fácil! Era um blast! Não me escape, dourado! Não devias ter metido conosco! Rockstone, blast! Queimaram a minha motherboard! Ainda não viram tudo de mim! Aquele monstro teclado foi embora por agora. Vamos acabar com estes tipos. Vamos a isso! Emma! Ei, tu! Vai para o sítio escuro! Eu posso ajudar! Não! Para! Ninja Black! Uau! Fui eu? Destruí um deles! Quem é que quer mais? Não! Espera! Para! É perigoso! Agora estás seguro! Bom, o que é que está a passar? Sim! Já está! Desculpa! O que é que estás aqui a fazer? Então, ajudar-vos é óbvio! E não tem de que ir! Obrigado! Acho eu! Mas para a próxima... Para a próxima? Sim! Voltaremos a ver-nos! Oh! Oh, Paula! Estou atrasada! Adeus! Vai-te embora! Espera aí! Desculpem, malta! A Emma disse-me que queria lutar como uma Ranger, mas não fazia ideia que ela ia levar isto tão longe! Olha, Brody! Preciso de arranjar uma forma de lhe dizer que o que ela está a fazer é perigoso! Sim! Ok! Ok! Ai, sei! As armas dos Rangers estavam mesmo à tua frente! Como é que não as infectasse com o teu vírus? Eu ainda posso consegui-lo! Tive pouca sorte! Madonna! Vai com esta larva variada para garantir que as armas dos Rangers apanham o vírus dele! E depois, sim, podemos derrotá-los! É claro, senhora ódio! Não lhe irei apanhar novamente! Está na altura de testar o nosso Shotbot! Se o Shotbot conseguir ensestar estas bolas, de certeza que iremos vencer o Torféu Tecnológico! Funciona! Vai mais, Shotbot! Víctor, estás bem? Ah, desliga! Por que é que fizeste isso? Tens de pensar noutra coisa, Mountie! Mas agora é a altura do hambúrguer! Muito bom apetite! Um robô sem papilas gustativas cozinha melhor que estes tipos de Rolode! Um chefe de robô? Isso pode ser alguma coisa, Mountie! Olhem, é ele! Foi incrível! Nós tínhamos outro vídeo! Foi muito acelar! Ficou famosa por lutar com monstros? Isso só a vai encorajar! Não te preocupes! Ela vai ter uns minutos de fama, sem problema! Oxalá que sim! Ei, Brody! Ei! Tenho uma coisa para ti! Oh, uau! Está arranjado? Uhum! Obrigado! Não, tens de quê! Também te quero agradecer por me teres ensinado a lutar! Melhorei bastante! Oh, a sério? Sim! Certeza que já sabes que eu lutei ao lado dos Power Rangers! Emma, olha, isso parece-me perigoso! Talvez... Oh, é na boa! Filmaram a luta! Toda a gente adorou! Adiante! Visto que já estou tão boa, não preciso mais aulas de ninja! Espera, o quê? Sim, já chega! Talvez um dia seja eu a dar-te umas lições! Vemo-nos por aí! Sim! Bom, continuas a achar que é na boa? Rangers, temos espaço, estamos na baixa! Estamos a caminho, vamos! Bem-vindos, Rangers! Está na altura de enfrentarem a voz de eliminação! Como o dobro dos monstros! Desta vez, não te esqueças de enfrentar as armas deles! Pode ser o dobro dos monstros, mas o cérebro continua a ser zero! Hora de transformar! Power Stars! Bloqueado! Pronto! Ninja Spin! Ninja Rangers, não tem medo! Mas o que é que pode? Sabem o que fazer! Apanhem-nos! Não vai escapar desta vez! Vamos acabar contigo! Com esses golpes não vão! Não vai escapar desta vez, Rangers! Eu destruo-vos sozinha! Ainda não acabou! Se queres destruir os Rangers, tens de passar por mim! Não! Sai daqui! Como uma vaca quente na manteiga! Sorte, principiante! A próxima não terá tanta sorte! Não! Borlas! Foi por pouco! Estás bem? Não sei o que é que aconteceu! Não consegui enfrentá-los! Desculpa, mas tens de deixar isto connosco! Por favor, não é seguro para ti! Anda! Master Bond! Vais pagar por isto, Madonna! Arrow Class! Parece que o jogo mudou! Então eu não vou brincar para o nível bônus! Que alívio! Vamos ajudar os outros! Essa sequela não pode sair! A minha cara continua a dizer a vossa destruição! A tua cara tem escrito perdedor também! A tua cara tem escrito perdedor também! Não! Não! O que é que ele está a fazer? Eu vou detê-lo! Isto vai dar-lhe uma lição! Oh, não! O que é que aconteceu à minha Blade? Depois vão descobrir! Mas por agora! Vou carregar na tecla de sair! Malta! Ele fez alguma coisa à minha Blade! Nick! O que é que se passa? Está indo vir para a base! Rapidamente! Wow! Parece urgente! Vamos! Alerta! Vírus! Alerta! Os nossos computadores estão sob ataque! Um vírus qualquer infectou a nossa rede! Foi isso que o Typeface fez! Ele infectou a nossa tecnologia com um vírus! Se não nos livrarmos dele, as nossas armas deixam de funcionar! O quê? Sem as armas estamos feitos! Eu pouco sei de programação! E também não sei nada sobre o vírus! Eu conheço quem é um AES com computadores! E está determinado a ajudar-nos! Acho que sei do que estás a falar! É melhor transformar-nos! Não te preocupes, Nick! Já voltamos! Eu? A lutar como um Ranger? Onde é que eu tinha a cabeça? Uau! Os Power Rangers! Ah! Bolas! Peço desculpa! Eu queria ser uma ninja, tal como vocês! Mas só vim atrapalhar! Combater é perigoso! Mas estamos aqui porque existe outra forma de nos ajudar! A sério? Sim, a sério! A nossa tecnologia Ranger apanhou um vírus! Temos de livrar-nos deles urgentemente! E tu és uma especialista! E sou! E adorava ajudar-vos! Fantástico! Mas precisamos de te vendar para te levarmos para a nossa base secreta! Vou poder ir até à vossa base? Espetáculo! É claro, claro que me podem vendar! Mega Morph Cycle Start! Rev-up! Ok, vem comigo! Cuidado! Ok, encontrai-nos na base! É um longo caminho até lá! Segura-te! Ok! Achas que está a acreditar? Bem, se ele andar com ela às voltas de tempo suficiente, vai acreditar! Uhul! Alerta! Vírus! Alerta! Nada funciona! O vírus é demasiado complexo! Os sistemas estão a ir abaixo rapidamente! Não se preocupe, malta! Trouxemos ajuda! Vamos! Espera! Pique! Não foste professor dela! Ela não pode ver aqui! Oh! Bem visto, sim! Uau! Este sítio é tão fixe! Tu deves ser o Redbot! Li o teu livro! Era muito bom! Nunca vi um martelo como esse! E não vais voltar a vê-lo! Emma! Os computadores estão aqui! Por favor, rápido! Certo! Oh, bolas! Este é mesmo lixado! Este antivírus não vai fazer absolutamente nada! Queres dizer que não nos consegues ajudar? Não disse isso, sabes? Tal como o ninja tem muitas habilidades, eu tenho muitas ferramentas! Vou encontrar uma forma! Tu és uma ninja de computadores! Vou tentar este! Este programa precisa de tempo! Enquanto esperamos, vou tentar pôr algo no sistema a funcionar! Obrigado! Oh, boas notícias! O detector de base cams está online! Oh, mais notícias! Temos atividade na zona industrial! Oh, não! Temos de ir! Traças disto? Desistir não vou! Tal como o ninja! Boa! Tenham cuidado até o vírus ser erradicado! As vossas armas não vão funcionar bem! Então temos de usar os nossos punhos! As vacantes estão ali! Ah! Boa! Vem cá! São as baratas às cores! Vamos atacar usando isto! Element Dark! Look up! Ninja Fire Attack! Ah! Oh, não! O Redbot tinha razão! O vírus está a fazer com que as armas não funcionem! Três vossas armas e o bote com apagar-vos para sempre! O Redbot tinha razão! O vírus está a fazer com que as armas não funcionem! Isto são más notícias, mas vem-me ajudar a trabalhar o mais presto que consegue se detende outra arma! Certo! Tomem esta! Cal! Tentemos com as nossas blasters! Boa ideia! Vamos a isto! Ninja Blaster! Power up! With Blast! Ha ha! Nem pouco mais ou menos! Isto não é nada bom! Outra arma que se põe! Mesmo a tempo de ele fazer isto! Já está quase! Acho que já funciona! Sim! O vírus está a ser eliminado! Boa! O vírus está a ser eliminado! Fantástico! Conseguiste! Rangers, daqui a Ninja de computadores, Emma! As vossas armas estão boas outra vez! Obrigado, Emma! Na altura certa! As armas estão operacionais! Vamos tentar novamente as nossas blasters! Ninja Blaster! Web Blast! Boa! 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 Não! O meu vírus desapareceu! Vocês destruíram-no! Agora eu vou destruir-vos! A nossa hipótese é agora! Vamos formatar este disco rígido! Tomem esta! Vamos acabar com ele! Todos juntos! Ninja Blast! Estou a corromper! É pico! Parece que vamos ter de reiniciar o time! Vai! E chegam a ficar! Ninja Blade Thor Star Bokear! Combinado! Ninja Spin! Ninja Blade Megazor pronto! Modo Ninja Super Steel pronto! Onde devem? A minha tecla de espaço, monro! Do espaço! Onde é que ele foi? Não me apanham! Não! Precisamos que ele fique quieto! Acho que sei como! Atro Zord Star ativar! Ninja Spirit! Modo Ninja Zord ativar! O que? Ei! Põe-me no chão! Começar ataque final! Ninja Blade Megazord! Ranger Black! Ataque final! Devia ter esperto um backup de mim! Obrigada, Astro Ninja Zord! Acabou-se a brincadeira! Os ninjas vencem! Tens uma chamada para ti! Emma! Sem fim, não tínhamos conseguido! Ele tem razão! É oficialmente a nossa ninja dos computadores! Boa! Boa! Obrigada, Rangers! Foi bom ajudar-vos! Ei, Brody! Tens um segundo? Claro! Ouve! Eu só queria dizer que... Entretanto, percebi que era demasiado perigoso para mim tentar lutar ao lado dos Power Rangers! E eu também tenho outras habilidades! Os computadores! Como sabes, não são perigosos! Ainda assim, estava a pensar... Dás-me outra vez aulas de luta! Passei a adorar artes marciais! Claro! Até me arranjaste o telefone! Oh! Obrigada, Brody! Obrigada! Anda, vamos para a sala! Está na hora de entregarmos o troféu tecnológico deste ano! Tivemos fortes concorrentes, mas este breve... Espera, espera! Antes de acabar, há algo que gostava que visse! Sim! Vá, despachem-se! Apresentando-vos a única... A ímpar... Victor Matic Autostack! Sim! Tudo o que tem de fazer é encontrar o item da comida que querem e carregam no botão! Por exemplo... Nacho! Sparguete! Pizza! Gelado! Tem calma, Victor! Ainda não te temos opções todas! É na boa! Puxa! Funciona bem! Parece um dosão! Apareia! Mas... Apareia! 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 Então, merece o meu 50º troféu? O vencedor do troféu tecnológico é... Emma Harris. Que fala! Sim, a varia, sim, a varia. A varia... interventions... Legenda por Sônia Ruberti